5 mil reais e uma missão bem simples, montar a melhor bicicleta possível, uma bicicleta boa, de verdade e também com margem de upgrade pra ti que vai gostar do esporte ou de repente que já gosta, vai evoluir dentro dele e não vai querer trocar de bicicleta assim tão cedo. Vou te mostrar qual a minha sugestão de montagem agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e eu fiz no vídeo passado, na verdade, foi semana passada acredito eu, um vídeo onde eu montei, dei minha sugestão de uma bicicleta montada com 3 mil reais e vocês gostaram bastante, muitos pediram pra continuar, fazer com 5 mil, 6 mil e assim por diante e por isso que a gente vai basicamente dobrar os valores, ou seja, eu fiz a de 3, agora vou fazer a de 5, que é quase o dobro, mas é um valor ok, um valor já mais intermediário, depois a gente vai fazer possivelmente com 10, 15 talvez, 20 e assim por diante até a gente chegar ali no orçamento infinito, digamos assim, o que que valeria a pena montar se dinheiro não fosse o problema, não é mesmo? Então vamos aqui começar, claro, com a lista de hoje e eu já quero te adiantar, né, que primeiro, tu já é inscrito aqui no canal, não é? Se tu não é inscrito, cara, assim, é bem rápido pra gente não perder tempo, tá? A inscrição, ela é o nosso pedágio, porque é a única forma, a inscrição e o gostei, né, o joinha, é a única forma que eu tenho de saber que tu realmente gostou do vídeo. Claro que se tu quiser comentar aqui, pô, legal, Júnior, montei uma bike com esse valor um pouquinho diferente aqui e ali, a minha sugestão é tal coisa, é bem importante também pra que a gente construa cada vez mais essa nossa comunidade e crie um conteúdo onde não somente eu falo e tu escuta, mas sim nós todos aqui conversamos e aprendemos cada vez mais juntos uns com os outros, fechou? Pra ti que vai querer montar exatamente essa bicicleta, não tem problema, porque aqui no primeiro comentário fixado tem a planilha do Excel com o modelo, o preço e o link da peça que eu vou utilizar, né, de cada peça aí pra te poder comprar. Então é aquela história, Júnior, não quero a bike, mas, poxa, gostei da suspensão e do preço, quero comprar. O link tá aqui na tabela do Excel que tá no primeiro comentário fixado, fechou? Então vamos lá, começando com a lista de hoje, que é, claro, o quadro, né, o quadro aqui é o quadro que eu considero a melhor opção, pra não dizer a única, porque temos aí um outro também bem interessante, mas de venda a bolsa aqui no mercado nacional é complicado e pra mim não existe opção melhor que o Absolute Wild Boost, ele custa R$1.040,25 lá no mercado livre. Alguns vão preferir o Hava Cave, mas vocês vão entender por que que eu prefiro o Wild Boost, na verdade eu já vou falando agora que eu prefiro o Wild Boost porque, embora a geometria dele não seja tão legal quanto a do Hava Cave, na verdade legal mesmo nenhuma é, mas o Hava Cave é um pouquinho mais acertado, ele é mais leve, tá, já vem com eixo, que o Hava Cave também não vem, e ele tem rota de canal de retrátil, e isso pra mim é bastante importante. Se tu prefere o Hava Cave, tu pode pôr ele e economizar já também uma grana. Suspensão, aqui assim ó, muita gente, ah não, porque a Prime EX, a Prime SL, EXR, SLR, primeiro vamos tirar o elefante da sala. Suspensão Absolute Prime EX não funciona em nenhum quadro HT nacional, porque ela tem 120 milímetros de curso e todos eles, sem exceção de todas as bicicletas nacionais que a gente tem, né, aqui no Brasil, obviamente, seja vendido com a Travulso ou não, tá, são exclusivamente pra 100 milímetros. Colocando 120, tu vai estragar a tua geometria, então tu não vai ter uma bike boa pra tudo, que é o que a gente tá montando aqui, tu vai ter uma bike boa pra descida, ruim de subida e lenta no estradão. Aqui não, aqui a gente quer uma bike que suba bem, desça bem e desenvolva bem no plano, fechou? Então seria só SL ou SLR. A diferença é o cartucho de retorno, que pra uma bike desse nível é extremamente importante, mas é uma suspensão que tem dado muito problema, é uma suspensão que ela tem se mostrado cada vez mais descartável. E eu não sei tu, mas na minha opção, aqui na minha opinião, né, se eu tivesse 5 mil reais, eu não colocaria uma suspensão descartável, porque tu vai economizar colocando a suspensão e em seguida vai começar a dar problema, tu vai gastar com malnutrenção, vai ficar sem a bike pra andar, vai ter que trocar o componente ou enfim, alguma coisa do tipo, então eu não sugiro, né. Eu aconselho aqui colocar uma Santur XR32 AR com trava remota. Ela é a versão QR, porque a Boost é uns 300, 400 reais mais caro. Se couber no teu orçamento, faz sentido, mas uma bike de 5 mil não precisa ter o eixo dianteiro Boost, tá bom? O traseiro já é suficiente. Caixa de direção, eu coloquei um Absolute Taper de integrada, né, de 78 reais. Ah, a suspensão tá 890, não precisa somar e no final ali eu te passo certinho o valor total do somatório aqui das peças. E claro, né, na planilha do Excel também tem o valor total. Freio. Aqui assim, eu queria colocar o melhor, mas eu fui obrigado a colocar o MT200 com os discos RT56, 180 e 160. Por quê? Os discos são comprados à parte, tá, os discos ali, o par com o imposto vai dar 74 com 16, o par, exatamente, o RT56, e o freio, 169 reais com 31 centavos, também considerando o imposto. O que eu não tô considerando aqui é frete quando tem, porque vai variar muito de região pra região, né? Então assim, por que eu coloquei o MT200? O MT400, ele tem um preço bom, só porque ele parte acima dos 50 dólares, então ele taxa em 90%, mais ou menos. Então ele acaba dobrando o preço praticamente, o que é muito agressivo pra nós. Faz sentido pra bicicleta, é uma sugestão de upgrade, tá? Como eu falei, essa bike tem margem, então aqui o freio já é uma margem de upgrade. O MT200 vai atender? Pra um uso mais de entrada, mais modesto, vai perfeitamente, tá? Mas essa bicicleta realmente pede um freio maior, então eu faria isso. Montaria com o MT200 pra eu poder usar a bicicleta, porque, né, sem freio não dá. E aí me prepararia pra futuramente trocar o freio por MT400, de repente um S-RAN LEVEL, alguma coisa do tipo. O bom de trocar pelo 400, ou superior da própria Shimano, é que tu mantém os discos. Se tu trocar por um da S-RAN, tu tem que trocar os discos também. Então fica aí mais essa questão de valer a pena, né? Nas rodas. A roda aqui eu coloquei um aro Strike Pro da Visan, com 28 furos, cujo par também no mercado livre, né? 180 com 40. É um aro bom, é um aro que tem 26 milímetros de largura interna, já é tubeless, né? Pra quem pergunta entre o Xtreme e o Strike, a diferença, na verdade, é apenas uma. O Strike tem 26 interno e o Xtreme tem 23 interno. Pra uma bike dessa, uma largura aí de 25, né? Em média, então 26 ou 24, é mais interessante. De resto, é praticamente a mesma coisa, tá? Então por isso que eu coloco aqui o Strike. Quer economizar um pouquinho, enfim, achou o Xtreme? Pode pôr também, não tem problema. Raio. Raio, a gente vai colocar, obviamente, de Nox. Eu vou colocar aqui 64 raios de Nox Rickman. A gente precisa de 56, só porque, primeiro, que é difícil de encontrar apenas 56 à venda. A maioria é 64 ou ali é 72, né? Que são 36 por roda. Mas raios sobrando não é ruim. O problema é faltar. Porque assim, se por acaso sofre um acidente, entra um galho na roda e estoura um raio, tu tem raio já pra reposição. E as 64 unidades também, no mercado livre, tá por 149,90. Cubo. A gente vai ter que botar um cubo diferente na frente e atrás, claro, porque a traseira é boost, a dianteira não, né? A dianteira é eixo QR 9 por 100. Então, aqui, o cubo dianteiro, eu coloquei um Couser XM 490 9 por 100, de R$120,45, considerando a taxa, obviamente, do AliExpress, né? E o traseiro, também, XM 490, já no padrão, micro spline, exatamente. Boost 248, ambos aí, com 28 furos, tá? E o cubo traseiro fica R$290,91, já também, com a taxa. Couser, galera, muita gente, ah, porque o Arca, o Nova Terra, Couser é um cubo que eu conheço há mais de 10 anos, tá? Junto com o Nova Tech. Na outra montagem, eu usei Nova Tech, só porque eu gosto mais da Couser. Eu vejo o cubo como mais robusto. Ele é um cubo, quando tu pega na mão, tu vê que ele é bem sólido, não é pesado. Já é rolamentado, rolamento selado. Tu consegue trocar o freehub com facilidade, não precisa de ferramenta. Então, tu desencaixa e ele coloca outro, né? Então, por exemplo, tem um cubo Couser 490 com HG. Tu pode comprar ali, pra colocar o Micro Spline, o XG, apenas o freehub, desencaixar e colocar na mão. Bem simples. Eu sou péssimo em mecânica e consigo fazer, então eu tenho certeza que tu também consegue. Inclusive, pra manutenção, tu pode fazer manutenção em casa, né? Tu vai tirar o freehub, lava ali, lubrifica, né? Seca bem, lubrifica certinho, monta de volta, tudo certo. É muito mais fácil e é um cubo de uma marca que é asiática, mas é aquele tipo de marca da China que a gente pensa, pô, nem tudo que é da China é ruim, porque esse cubo realmente é muito bom. Então, essa é a minha indicação de cubo aí pra essa bicicleta, tá? E tá num preço excelente também. Pneu. Aqui agora a gente veio pro Shaoyang Phantom Wet Dry 2.20 do Mercado Livre, cujo par tá R$297,41, que é um preço bom. É um pneu já tubeless, então obviamente a gente vai fazer tubeless já nessa bicicleta, né? Coloquei o kit completo da Arstop com válvula, fita e o selante. O kit tá R$138,57 e eu já vou adiantando uma coisa pra vocês. A válvula da Arstop eu não gosto. Eu uso na minha bicicleta e eu não indico. Só porque aqui é uma bike que a gente tem que cortar custos. Nosso orçamento é limitado a R$5.000, então não dá pra chegar aqui Ah, mas por R$200 a mais eu boto tal coisa. Ah, mas por R$50 a mais dá pra botar tal coisa. Pô, de R$50 a R$50, R$100, R$100, R$200, a gente chega em R$6, R$7.000. Então se tu tem R$5.000, vamos supor assim, ó. Tu sabe que consegue comprar uma bike parcelada no cartão. Se tu tem um cartão de R$5.000 de limite, nem R$1 a mais. Qual dessas bikes tu consegue comprar? Será que não vale a pena tu montar uma bicicleta parcelando? Tu pode comprar esse cubo em 10 vezes. Claro que algum item vai ter juros, outros não. Mas tu consegue dar esse luxo de compra em um mês o cubo, no outro compra outro. De repente tu vai levar um ano pra montar a bicicleta, mas talvez valha a pena. É essa a proposta aqui do vídeo. E não de, pô, tu tem R$5.000? Então guarda mais R$1.000. Ah não, então guarda R$2.000. Pô, tu tem R$5.000? Então guarda mais R$5.000 e compra uma bike de R$10. Isso não funciona. O nosso orçamento é R$5.000 e acabou. Fechou? Então vamos continuar. O arstop aqui, como eu tava falando da válvula, eu não gosto. Mas pra essa bike não tem problema. Ela entope. A minha entupiu já na primeira calibrada ali. Já entupiu a válvula e nunca mais. A da Absolut que eu usava, não entupiu. Então não sei se é sorte ou azar. Mas tem essa diferença. Eu prefiro a da Absolut que da arstop. Mas eu achei o kit completo da arstop mais barato. Então nesse caso vale a pena aí a economia. Movimento central. O movimento central vai vir junto com o pé de vela. Que eu peguei obviamente também da China um Racework com coroa de 32 dentes. Ele custa aí R$211,13 já com o movimento central e também com a taxa. E assim, Racework entra naquela história. Quem assiste o Bike dos Inscritos já tá cansado de ouvir. Pé de vela tem que ser muito ruim pra dar problema. Então o Racework, assim como a Goldix, tem séries de pé de vela. Vou ser bem sincero. Compro mais barato. Se for integrado, fechou que é o caso aqui. Por quê? Porque existe Goldix e Racework que imitam o XT da Shimano. Então isso aí já mostra que o produto não tende a ser bom. Porque se fosse bom não precisava imitar. Se imita é porque quer passar despercebido. Tem que imitar o da GX. Então não faz isso. Isso além de... Ah não, Júnior, eu uso aqui e é bom. Beleza. Mas isso estraga a imagem da bicicleta. Porque passa a imagem de uma bike falsa. Uma imagem de um produto falsificado. Que realmente é. Então coloca o Racework. Tá escrito só Racework ali e acabou. Júnior, eu achei o da... Goldix por R$150. Tá bom. Pode colocar. Eu acho que não vai dar problema. Porque como eu falei. Pé de vela. Tem que ser muito lixo. Para incomodar. Se puder colocar um Shimano. Pô, melhor ainda. Porque aquela velha história. Shimano é Shimano. Mas o da Racework vai atender muito bem aqui. Inclusive já apareceu bastante aí no Bike dos Inscritos. E sem relato de problema. Agora vamos para a transmissão. Aqui, né. No vídeo passado a gente usou o Li-2. E dessa vez a gente vai partir direto para um Deore M6100. De 12 velocidades. Cujo câmbio trocador com a taxa R$200,53. E o K7 não pode ser outro. Claro, né. Já falei que vai ser MicroSply. Então tem que ser um Deore M6100. 10,51. Que está R$290,11. Já considerando também a taxa. E assim, galera. Prestem atenção. Isso é muito importante. Se tu vai montar uma bike dessa. Tu vai botar a Deore 12. E tu vai economizar no K7. Não faz isso. Tá bom? Porque olha só. Muita gente pediu. Júnior, faz uma bike com R$4.000. Se tu pegar a lista do vídeo passado. Substituir a suspensão por essa. E substituir o grupo. Para a XR32 de AR. E substituir o grupo por um Deore M5100 completo. Câmbio, trocador, K7. Corrente pode ser com a MCX11. Que é tão boa, talvez até melhor. Quanto a própria Deore. Já vai ter uma bike na casa dos R$4.000. Então, se tu vai colocar um grupo Deore 12. Que é melhor. Com um K7 inferior. Põe o 11 completo. Que tu vai economizar ainda mais. Nessa bike aí de 5. Vai passar aí para uns R$4.500, por exemplo. Talvez até um pouco menos. Vamos botar assim. Então, fica mais a critério do orçamento. Quer economizar? Economiza direito. Não faz cagada. Fechou? Grupo Deore. Precisa de K7 Deore. Tá bom? Corrente. KMCX12 Silver. Por quê? Primeiro, porque ela custa R$130,82. Segundo, porque a corrente Deore é horrível. A corrente Deore tem... Muita gente fala que eu só defendo a Shimano. Muito pelo contrário. Eu defendo que é bom. A corrente Deore, ela é horrorosa. Ela oxida com muita facilidade. Tem uma baixíssima durabilidade. Não é leve. Quer dizer, é pesada. E não é barata. Então, não tem por que comprar. Vai montar a Deore 12. Talvez até o SLX. Põe corrente KMC. Que tu tá muito bem servido. Júnior. Corrente Yaban. Corrente Yaban funciona melhor. Pelo menos pelo design dela e pelas análises que eu fiz. Inclusive, tem uma aqui atrás. Eu uso corrente Yaban. É ótima. Mas ela casa melhor com o SRAM. Então, como a gente tá usando Shimano aqui, eu prefiro ir de KMC. Fechou? Selim. Selim aqui eu vou colocar o Riot Premium. Porém, não o de fibra de carbono, que é o que eu uso. E sim a versão de plástico dele, que custa R$86,82. É um selim muito barato, muito bom. Ele de plástico tem o peso de vários selims de R$1.000,00, R$2.000,00 de fibra de carbono. Porque ele realmente é bem magrinho, é estreito e tal. E aqui eu chamo atenção pra uma coisa. Os meus isquios são pra selim de 140 a 145 milímetros de largura. Se a tua bunda é mais larga, tu precisa de um selim maior. Se a tua bunda é mais estreita, tu precisa de um selim menor. Então, nada importa o preço e o modelo. Tu precisa primeiro ver se ele encaixa no teu biotipo. Se tu tá com dúvida, compra um absoluto barato do Mercado Livre de R$30,00, R$50,00. Ou melhor ainda, tenta fazer um bike fit. Existem vários vídeos de bike fit caseiro aqui no YouTube, que eles te ensinam a medir principalmente essa questão do isquio, que tá diretamente ligado ao teu conforto e bem-estar em cima da bicicleta. Então, de nada adianta ter uma bicicleta de R$100,000,00 se o selim não é ideal pra ti. Tu não vai gostar de usar, tu vai te sentir incomodado, vai te sentir desconforto, pode até mesmo te machucar. Então, o tamanho do selim, ele é tão importante quanto o tamanho da sapatilha. Não adianta tu comprar uma sapatilha da Shimano, a mais top que tem, que eu nem sei qual é o modelo, tu usar 40 e a sapatilha ser 36, ela não vai servir. Então, a mesma coisa se ela for 44, teu tamanho é 40, então compre 40. Se o teu selim é nessa medida de 140, eu sugiro esse, se ele é menor, tem que ser outro, se é maior, tem que ser outro também. Fechou? Estamos entendidos? E agora a gente chega no canote, porque a importância da rota de retrato no Absolute Wild, porque a gente vai colocar um canote Esaform 860i de 125 milímetros de drop, que tá custando R$345,36 no AliExpress. E aqui eu chamo a atenção pra uma única e exclusiva coisa. A loja de quem eu peguei esse, que tá o link aqui na tabela, na planilha, ela não está no Remessa Conforme. Ou seja, tecnicamente, a taxa em cima desse canote deveria ser de 90%. Ou seja, ele viria ali pra R$600, praticamente, um pouco mais que isso. Só porque não tá no Remessa Conforme. Então, existe sim a possibilidade, com uma embalagem pequena, etc, de tu comprar esse canote, o vendedor declarar abaixo de R$50, chegar aqui na receita, tu pagar a taxa de 90%, só porque é em cima do valor declarado. Então, digamos que ele vai declarar ali R$100, R$200, tu vai pagar a taxa em cima deste valor declarado. Também existem outras duas possibilidades, que é muito bom ter em mente, tá bom? Porque eu arriscaria, pode ser que pra ti não valha a pena arriscar, que é o teu produto ser negado e devolvido, tu vai receber o teu dinheiro de volta, mas demora pra isso acontecer. Ou então, eles identificarem qual é o valor correto, te multarem, e aí tu vai ter que pagar a diferença do valor e a taxa em cima do valor correto. Ou seja, tu vai pagar aí quase R$1.000 no teu canote. Não vale a pena. Aí tu também pode negar, eles vão devolver, e tu vai ganhar também o teu dinheiro de volta. Só que, mais uma vez, isso demora. Então, existem três possibilidades, uma delas muito boa, as outras duas, nem tanto. Fica a teu critério. Júnior, não quero escar. Põe um canote 31.6 rígido, então, do Mercado Livre, que tá tudo certo. Mais uma margem de upgrade aí pro futuro. Guidão, aqui eu peguei um 2-6 F1 Hybrid Carbono, obviamente do AliExpress, de 760mm. Aqui, porque guidão largo é bom, porque se tu não usa tão largo, tu corta um pedaço e acabou. Componentes de Hybrid Carbono são delicados pra corte. Sugiro que leve numa oficina pra cortar, porque precisa de uma serrinha mais delicada. Tem um jeito certo de cortar pra que ele não descolhe as fibras ali na ponta e acabe estragando teu componente. Depois que estragou, já era. Joga fora e compra outro. Então, é melhor já fazer direto, de uma forma bem feita. E o preço do guidão? 184 reais com 64 centavos. O pessoal perguntou muito da Tussique. É uma marca que eu confio, é uma marca que muitos dos inscritos utilizam, e não tem problema. Só porque é um componente mais de entrada. Então, pra ti que tem uma bike aí de 30 mil reais, compete no XCO e no XCM, eu sugiro dar preferência para outras marcas, como o da Lexon, da Trifox, por exemplo, porque são componentes mais robustos. O da Tussique é o de fibra de carbono pra uma bike como essa, de 5 mil reais. Fechou? Mesa. Mesa Absolute de 70, mercado livre, 31 reais com 25 centavos só. E a manopla, eu coloquei aqui uma Absolute LG1, também, né, com trava, etc. Uma manopla que parece ter uma pegada bem gostosa, pra ti que vai começar a fazer trilha, né, uma pegada bem firme, e não vai sair fácil aí do guidão, porque ela tem as travas ali, os anéis, que custa 45 reais com 40 centavos. Bom, então aqui a gente montou uma Absolute Wild Boost, com uma suspensão Santur, que é extremamente renomada, robusta e de baixa manutenção, já com sistema a ar, uma suspensão excelente. Montamos com Deore 12 velocidades, tem margem de upgrade no freio, QMT200, obviamente, já com canote retrátil, pneu tubeless, e roda muito bem montada, com excelente aro, raio muito bom de inox, e um cubo também, já perfeitamente equilibrado aí, pro nível da transmissão. E o valor total, sem considerar os fretes, como eu falei, né, quando tem, é de 4.955 reais, com 42 centavos. Então assim, Junior, pô, tu falou que é 5 mil, né, mas é a montagem, e isso, e aquilo, e o frete, e não sei o que. Exato, né, aqui é o valor que tu vai pagar no teu cartão. Aí a montagem, como eu já falei no vídeo passado, às vezes tu consegue fazer, tu pode montar a roda, e pedir pra loja centrar, tu pode pedir pra loja apenas montar a roda, tu pode, cara, ter uma infinidade de formas de tu fazer isso. Tu pode primeiro comprar os componentes da roda, leva na loja pra montar, eles vão montar pra ti, depois quando chegar outro componente, tu vai lá, leva pra eles instalarem também. Então tu não precisa esperar chegar tudo, montou tudo uma caixa, leva pra loja, e diz, ó, montam minha bicicleta. Porque às vezes, o preço de montar a bicicleta inteira, é mais caro do que de montar um componente ou outro, entendeu? Então existem, por exemplo, montar caixa de direção. Cara, é super simples. Essa caixa, ela é rolamentada, ela é integrada, então é só tu encaixar uma coisa na outra ali com lubrificação certinho, dar o aperto correto, e já era. Existe uma série de vídeos no YouTube de outros canais muito bons, não só do Brasil, mas lá de fora, mas aqui do Brasil tem o suficiente pra te conseguir fazer isso, que vão te ensinar a montar. Tu vai precisar, basicamente, de levar numa oficina pra duas coisas. Instalar o freio, porque tu vai ter que sangrar, então, né, eu sugiro que faça com quem realmente sabe pra evitar até mesmo estragar o componente, tu perder dinheiro, etc. E pra montar a roda. O resto, cara, tu consegue fazer tudo em casa. Tudo, tudo, tudo em casa. Dar um aperto, confirmar um alinhamento, alguma coisa, a loja pode fazer pra ti cobrando ali 50 reais. Então vamos botar assim, com tudo, 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 tu não vai gastar mais de 5,300 nessa bicicleta. É um pouquinho mais que os 5 mil que eu falei? Sim, mas esses 300 tu pode diluir ao longo aí da tua montagem que tu nem mesmo vai perceber. Basicamente, aí, sei lá, duas pizzas a menos que tu vai comer durante a montagem da tua nova bicicleta. E aí, o que tu achou da minha sugestão? Cara, eu acho que realmente ficou bem interessante, tá? Com certeza tem bikes aqui no Brasil que são muito boas também nessa faixa de preço. Agora me vem o nome, a cabeça, a Calói Elite. Não sei se seria tão boa quanto, talvez até melhor. A gente pode fazer um vídeo comparando as duas também pra ver qual que vale mais a pena de fato. e agora eu quero te convidar se tu chegou aqui no final desse vídeo e ainda não se inscreveu, clica nessa bola inscrito bike mundo pra se inscrever. Tenho um sugerido aqui pra ti de cada lado. Muito obrigado pela tua parceria e mais esse vídeo. A gente se vê no próximo. Um abraço e tchau, tchau.